Contabiliza aí pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada quero agradecer você por estar aqui mais uma vez no portal Contabis, meu nome é Douglas, sou proprietário do canal Meu Contador, sou escritor de dois livros, A Culpa é do Meu Contador e Invencível, que é o último livro que eu escrevi, que aliás gostei muito de escrever e além disso tenho alguns cursos para contadores, o primeiro deles é o MiniBA, que é uma especialização em gestão, gestão focada em escritório de contabilidade, uma gestão estratégica focada em escritório de contabilidade, que a galera fica seis meses com a gente nesse treinamento e agora a gente acabou de lançar, eu junto com o Contador Revoltado, a gente lançou o Desvendando a Contabilidade Estratégica, onde a gente ajuda os contadores e os profissionais da área a interpretar melhor os dados contados através de indicadores, indicadores estratégicos, indicadores que fazem com que você eleve o valor da contabilidade de forma bastante acentuada. Mas vamos lá, hoje eu estou aqui para falar com vocês e até que fiz questão de falar do curso do MiniBA, que é uma especialização sobre gestão, porque a gente vai falar hoje exatamente isso, quais são as características de um bom gestor. Eu acho que todo negócio, toda empresa, empresa, independente do ramo de atividade que ela esteja, ela tem, o resultado dela está muito ligado necessariamente às características do gestor ou das pessoas que fazem a gestão. Às vezes você não tem só um gestor, você tem gestor em várias áreas da empresa, do negócio e o resultado do negócio, o resultado da empresa tem efetivamente muito a ver com esses comportamentos, com os comportamentos que o gestor imprime no seu dia a dia, aquilo que ele decide, aquilo que ele faz, as escolhas que ele faz todos os dias no seu negócio. E para mim tem três características muito fortes que determinam o que que seria um bom gestor, no meu ponto de vista. E a primeira delas é que o gestor, um bom gestor, ele precisa necessariamente ter uma visão estratégica. O que eu quero dizer com visão estratégica? O gestor que não tem uma visão estratégica, ou seja, ele não sabe exatamente para onde ir ou como ir, ele não é um bom gestor, ele apenas é um executor de tarefas. Ele está ali executando tarefas, como um líder, mas ele não é um bom gestor. O bom gestor precisa ter claramente essa visão estratégica, ou seja, para onde a companhia vai, para onde a companhia tem que ir ou para onde a companhia quer ir. E isso, você precisa ter essa visão estratégica baseada sempre nas perspectivas do planejamento estratégico. O que significa perspectivas de um plano estratégico? As perspectivas básicas de um plano estratégico, ela trata de pessoas, de processos, de clientes e de resultado. Então, sempre que você faz um plano estratégico, você monta o plano estratégico baseado nessas quatro perspectivas obrigatoriamente. Tem algumas companhias que têm outras perspectivas, além das quatro. Pode ter uma perspectiva de sustentabilidade, enfim, ter outras características. Mas essas quatro, elas são fundamentais. Por quê? Porque toda companhia, ela precisa de pessoas, ela precisa de processos, ela precisa de clientes e ela precisa ter resultado. Quando você tem boas pessoas, você sustenta bons processos. Quando você tem bons processos, você sustenta bons clientes. Com bons clientes, você sustenta resultado econômico financeiro. Se você não tem objetivos estratégicos para cada uma das perspectivas, você dirige a empresa conforme o vento. Você não tem foco, você não tem direcionamento. E todo bom gestor precisa ter essa visão estratégica. Então, ele vai olhar para os objetivos estratégicos de cada uma das perspectivas e ele vai se direcionar por aquilo. Ele vai se orientar por esses objetivos. E quando ele tem essa orientação, ele tem uma visão estratégica do negócio. Ou seja, ele sabe qual é a estratégia que ele tem que buscar, quais são os objetivos estratégicos que ele tem que alcançar para que a companhia alfira sucesso. Então, primeira coisa de um bom gestor, ele tem que ter visão estratégica. E para isso, a empresa tem que ter um planejamento estratégico construído para que dê visão estratégica aos gestores. Caso contrário, ele não está gerindo a empresa da forma como deveria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito importante, é a construção de valores e cultura da empresa. O bom gestor, ele precisa ser o guardião dos valores e da cultura da empresa. Agora, o que significa ser o guardião de culturas e valores? Culturas e valores têm a ver muito com liderança. Ou seja, a forma como se lidera uma empresa. E a forma como se lidera uma empresa está ligado, intrinsecamente, a comportamento. Ou seja, qual é o comportamento desse gestor? Eu vejo em muitas empresas frases de valores pregadas na parede, escritas na parede. É tudo muito lindo, muito bonito na teoria, mas na prática, tudo aquilo que está escrito na parede não converge com as ações dos gestores. Ou seja, com o comportamento dos gestores. Entenda que valores e culturas, eles são determinados a partir do momento que você se comporta, ou a forma como você se comporta. Então, três coisas fundamentais que dizem muito sobre a cultura da sua empresa. A forma como você admite pessoas, ou seja, quem você admite, você está dizendo para o resto do time esse tipo de pessoa é a pessoa que eu gosto, que eu quero dentro do time, porque eu estou admitindo esse tipo de cultura. É a cultura, o comportamento daquelas pessoas que você coloca para dentro da empresa são os comportamentos que você aprova. A forma como você promove essas pessoas, você está dizendo, olha, esse comportamento dessa pessoa, a forma como ela se comporta, como ela trabalha, a forma como ela busca conhecimento, ela recebe promoção. Então, você está dizendo muito sobre a cultura quando você admite, quando você promove, e também quando você demite alguém. Ou seja, esse tipo de pessoa eu não tolero, esse tipo de comportamento eu não tolero, esse tipo de falta de conhecimento, esse gap de conhecimento eu também não tolero. E a forma como você admite também é muito importante para dizer como é a cultura da sua empresa. Ou seja, a forma respeitosa, a forma equilibrada, a forma honesta, justa, de como você dispensa as pessoas também fala muito sobre a cultura. Então, não adianta escrever frases bonitas na parede, se no momento em que eu estou me comportando dentro da empresa, eu não converjo com os valores que eu falo. Então, existe uma diferença muito grande entre a forma como eu me comporto e a forma como eu falo ou escrevo as coisas. Então, para mim, o segundo item muito importante de um bom gestor é a construção de valores e a construção da cultura. Lembre-se que tem uma frase muito famosa que diz assim, cultura é aquilo que acontece quando o chefe sai da sala. Ou seja, quando você sai da sala, é o que permeia dentro da companhia, é como as pessoas se comportam. E as pessoas vão ser altamente influenciadas no comportamento delas, porque quando você está na sala, elas mudam o comportamento delas, ou não, isso vai depender da companhia, da forma como você institui cultura, da forma como você se comporta dentro da empresa. Então, quando você sai da sala, o comportamento precisa ser o mesmo de quando você está na sala. Então, você precisa entender essa grande diferença. Isso é cultura dentro de uma empresa, isso é que fortalece a cultura dentro de uma empresa. Então, esse é o segundo item fundamental para mim, dentro de uma boa gestão, características de um bom gestor. E a terceira, e muito importante também, é a questão do data-driven. Ou seja, o bom gestor é direcionado por dados. Ele não é direcionado por intuição, nem por achismo. A intuição é importante em alguns momentos, sim. Mas você tem que entender que intuição, você só intui de verdade quando você já tem experiência sobre um fato, ou você já passou por fatos semelhantes que construíram para você características dentro do teu rol de conhecimento e de experiência, coisas que já aconteceram. Então, você consegue intuir quando você tem esse tipo de formação ou de informação. Quando você está passando por uma situação que você nunca passou e você acha que sua intuição está dizendo para você fazer alguma coisa, você não está intuindo, você está achando. E o achismo é muito perigoso. Então, eu digo sempre para o nosso time, olha, sempre que a gente vai avaliar um caso, aconteceu um fato lá de algum funcionário, de algum colaborador, antes da gente julgar a pessoa, vamos julgar o processo, vamos olhar o processo, vamos ver se a gente deu condições para aquela pessoa executar com eficiência e qualidade aquilo que ele precisava executar. Porque se a empresa não deu condições e não olhou o processo, não significa que a culpa é da pessoa. A responsabilidade está no processo e não na pessoa. Agora, se a gente deu condições efetivas para que aquela pessoa fizesse, aí a gente vai avaliar o comportamento da pessoa. Então, eu acho que isso é importante, o data-driven, ou seja, usar dados para tomar decisões. Então, antes de tomar uma decisão baseada no comportamento da pessoa, eu vou olhar os dados do processo para ver se o processo está bem desenhado. Antes de eu tomar alguma decisão, qualquer que seja, eu vou olhar dados. E até em função disso que eu falei do nosso curso inicial do Desvendando a Contabilidade, de forma estratégica. Por quê? Porque a gente fala ali de construção de dados baseado em números. Então, a gente constrói indicadores e a gente lê indicadores para tomar melhores decisões. E não se tomam decisões baseadas em achismo. Então, esse é o terceiro fator que eu acho fundamental de um bom gestor. Ele tem que ter informação na mão dele. Ele tem que ter formação e informação à disposição dele para ele tomar melhores decisões. Ele só vai tomar melhores decisões se ele se basear em números, em dados, em informação que ele possa confiar. Óbvio que em alguns momentos a intuição vai fazer um mix com isso, vai misturar. Mas sempre busque a racionalidade das decisões e não a emoção nas decisões. Quanto mais racional for sua decisão, a probabilidade de você estar correto é muito maior. Você vai ser muito mais eficiente e efetivo porque você vai ter base informacional. Você tem informação, você tem dados para tomar uma decisão. E contra fatos, não há argumentos. Se você apresenta os fatos, os números, aquilo que você realmente levantou de dados, então, mais uma vez, é muito importante que você tenha dados, que você tenha coleta de dados. Como é que você decide sobre o comportamento de uma pessoa se você não levanta dados sobre o comportamento dela, sobre a entrega dela, sobre a performance dela? Quando você não avalia performance de forma racional, de forma matricial, como é que você diz que a pessoa é boa ou não é boa? Se você não levanta dados sobre o processo, como é que você diz se o seu processo é bom ou não é bom? Então, quanto mais dados você tiver para tomar decisão, mais eficiente vai ser a sua decisão e mais assertiva vai ser a sua decisão. Então, para mim, essas três características são muito importantes. Então, a primeira delas é visão estratégica, a segunda é construção de valores e cultura dentro da empresa e a terceira é você ser baseado em dados, ou seja, usar o conceito do data-driven para gestão. Espero que eu possa ter ajudado muito na evolução da sua carreira. A intenção aqui é sempre ajudá-los e construir uma classe contábil cada vez mais profissional, cada vez mais que os gestores e as pessoas envolvidas com a nossa área se tornem cada vez melhores profissionais, mais produtivos, mais eficientes e que, com isso, a gente construa cada vez mais valor com o nosso mercado e com o mercado brasileiro dos clientes, enfim, de todos os stakeholders que a gente acaba atuando. Tá bom? Bom, te vejo numa próxima. Espero que eu tenha contribuído. Contabiliza aí e não deixa de seguir aqui, clicar aqui no sininho para você ser avisado quando tiver material. Acompanhe a gente nos canais para gerar relevância. É sempre importante ter o acompanhamento de vocês, a interação, o engajamento de vocês para que o canal continue sendo fortalecido e possa se manter aqui entregando muito conteúdo de valor para vocês poderem evoluir na carreira de vocês. Forte abraço e contabiliza aí! Tchau! 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 Tchau!